Quando você confia que existe um ser maior nos guiando e ele sabe de tudo e que tudo que acontece é para o nosso melhor, você relaxa e vive muito mais leve. Estou me sentindo assim, outra pessoa depois que eu comecei a fazer o curso. Eu só tenho a agradecer ao Olucete e à Elayne, a equipe dela. Eu estou muito feliz, está caindo muitas fichas. Foi incrível, muitas dúvidas sendo sanadas ali, não só minha, como todas as pessoas, os alunos. Os vídeos da Elayne, as meditações, as afirmações têm me ajudado muito e eu sou muito, muito, muito grata por ser uma Olucete. Eu não tinha ideia do poder que eu tinha não, não tinha ideia do poder da mente. Eu estou descobrindo agora e eu estou fascinada, eu quero aprender mais e mais. Eu sei que não é só isso, eu posso ter muito mais. A forma como eu vejo as pessoas, a minha paciência, a minha ansiedade, a maneira como a gente vê as coisas e reage a elas. Então eu já co-criei muita coisa em relação a mim, a minha mudança. Eu co-criei, sabe, essa volta gradativa, né, da minha irmã, que eu a chamo de filha. Eu estou imensamente grata, eu estou muito emocionada. Como eu sou responsável pela minha vida, por tudo que acontece na minha vida, enfim, virei Olucete, né, porque fiquei viciada e não tinha como eu não ser. Entendi a Física Quântica, lendo seus e-books, vendo aí alguns vídeos seus. Mas principalmente, tem um e-book seu que eu li e falei, cara, é isso, é isso. Eu quero dizer que o Olucete, ter tomado a decisão de me dar esse momento, essa cura de presente, foi a melhor decisão que eu tomei. E eu só poderia ter tomado mesmo nesse momento da minha vida. E funciona, gente, funciona e é maravilhoso, sabe, não é coincidência. A gente colapsa realmente o que a gente quer. Se eu for analisar, nossa, minha vida transformou. Minha vida transformou porque eu consigo sorrir, apesar de estar chorando aqui nesse depoimento. Eu sou poderosa. Eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou uma mudança. Obrigado, amo o Zerolo Sete, amo estar nesse fluxo. Agradeço por ter atendido esse chamado. E tu és uma pessoa maravilhosa, iluminada, luz, pura luz. É assim que eu te vejo. Nossa, eu sou muito grata porque esse foi o melhor investimento que eu fiz. É um curso que vale muito mais do que nós pagamos por ele. É um curso que muda vidas. E eu tenho certeza, certeza absoluta, eu confio tanto no método da Elaine. Porque se já transformou tantas vidas, eu tenho certeza que a minha também será transformada.